Fala galera, eu sou o Kleber, jogo pela equipe do Taubaté, jogo pela seleção brasileira como ponta esquerda. Estou aqui para mandar um abraço para vocês, que vocês continuem praticando esse esporte que é maravilhoso, que pode proporcionar muitas coisas boas na vida de vocês. Então nunca desista dos seus sonhos e obrigado por estar acompanhando o meu trabalho aí. Um abração para vocês, valeu! Tchau!